Então, meus caros colegas, finalmente chegou o dia mais feliz das nossas vidas. Um famoso sábio chamado Homer Simpson diria, o dia mais feliz das nossas vidas até agora. Sim, até agora, porque o pequeno passo que estaremos dando hoje, daqui a pouco, é apenas o primeiro. Daqui pra frente, depois de recebermos o título de médicos, os nossos dias mais felizes deverão ser os dias em que veremos o sucesso dos nossos pacientes. E cá entre nós, estaremos lutando para que estes sejam a maioria dos dias. Hoje chega ao fim a nossa jornada de estudantes. Nesses seis longos anos, um pouco mais para alguns, vivemos coisas que só nós saberemos como foram difíceis. Coisas nem sempre relacionadas às dificuldades acadêmicas, principalmente coisas como a saudade de casa. A maioria de nós veio do interior do Amazonas, outros até mesmo de outros estados. Mas todos, em algum momento, ou em vários, se depararam com aquela situação em que poderiam estar junto de seus familiares, mas por algum sacrifício que o curso exige, não estavam. Muitos de nós passaram por isso antes mesmo de entrar na faculdade, em jornadas extenuantes de cursinhos pré-vestibulares, sem nenhuma certeza do futuro, somente e principalmente com o sonho de estar cursando medicina. Alguns chegaram na faculdade tão cedo que nem por isso passaram. Tiveram que viver essa saudade já durante o curso, tão novos, com o peso de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Outros ainda já tinham completado outra graduação antes. Já tinham ideia de como isso funcionaria. Inclusive, meus parabéns a vocês que se dispuseram a passar por uma graduação mais de uma vez. Duvido que agora tenham energia para outra, que não seja especialização, é claro. Imaginem a energia que tínhamos no primeiro período. Aquele novo mundo sendo nos mostrado e nós todos ávidos por ele. O carisma de professores que se fizeram inesquecíveis mesmo sem querer, com suas gírias, como, e tu, vovó? Expressões como, estou muito comovida com a sua história. Histórias engraçadas e modos de chamar a nossa atenção, perguntando se queríamos dar um tempo lá fora, quando a gente bocejava. O aroma inesquecível do formal. O curtíssimo tempo que tínhamos para escrever, sem abreviações, segmento vasilar posterior do lobo inferior do pulmão direito. Não que isso justifique a letra horrível da maioria dos médicos. Durante o ciclo básico, vivemos os maiores questionamentos acerca da nossa capacidade intelectual, na arte de desenhar células, tecidos do corpo, insetos, micro-organismos causadores das infinitas vermes, lombrigas e fungos que trataremos por aí. Duvidamos da nossa capacidade de fazer contas básicas de matemática. Ora, quem não seria capaz de fazer uma prova que se resolveria com regra de três? Farmacologia entrou bem aí para mostrar que não era bem assim. Na época, conhecemos a tão falada semiologia médica, que nos colocaria frente a um paciente real, com queixas reais e de saco cheio do acadêmico que ia lá perguntar se o cachorro dele ficava no quintal ou dentro de casa, ou se ele comia cabelo ou ouvia vozes, quando ele apenas estava esperando tirarem sua vesícula. Tenho quase certeza de que todo mundo lembra dos seus primeiros pacientes e de como eles nos ensinaram a acordar um paciente que supostamente estava dormindo. O processo que ali fazíamos em mais de uma hora, sem direcionamento nenhum e sem contar a parte de examinar o paciente, hoje conseguimos fazer em cinco minutos em uma prova prática, ou não. A semiologia nos ensinou a arte de olhar para o paciente e saber o que ele está sentindo, mesmo que ele não saiba como dizer. Nos ensinou a ouvir e interpretar todas as agonias, as dores cansadas, chatas, aquele aborrecimento na cabeça, a febre interna e até mesmo aquela tristeza que não passou desde que algum episódio triste ou traumatizante aconteceu. E isso nós levaremos para o resto da vida. É o mínimo que teremos que fazer. É o mínimo que o paciente vai querer. Que a gente olhe para ele, toque na barriga dele, encoste o estetoscópio no peito dele, que a gente ouça o que ele tem para falar. É o mínimo que, no meio de tantas reclamações sobre médicos que não fazem o mínimo, nós podemos dar o máximo de nós, que nós possamos esmiuçar cada detalhe dito e não dito, porque nós sabemos e podemos sim fazer isso. Acredito que foi nessa época em que a nossa turma começou a se tornar essa turma cheia de histórias que tivemos até aqui. Depois de conseguirmos reverter uma reprovação de quase 100% dos alunos em farmacologia, depois de sobrevivermos com alguns traumas, a temida primeira prova de semiologia, começamos a sentir o que era ser a turma 25. Era um castigo, não tinha como explicar. A Lady Murphy andava lado a lado com a nossa turma. Se alguma coisa tinha a mínima chance de dar errado, daria. E se fosse para fazer alguma coisa dar certo, a gente ia lá e fazia dar certo também. E assim passamos pelo quinto período. Sobrevivemos a matérias que nem eram todo o bicho de sete cabeças que imaginávamos, apesar de termos conhecido a epidemiologia. E pasmem, mais cálculos e regras de três. Sexto período veio todo tranquilo na dele, com uma carga horária imensa, que nos fazia ficar na faculdade das sete da manhã até as oito da noite, em algumas aulas tão relaxantes que de vez em quando era mais fácil contar nos dedos quem estava acordado. Talvez tivesse sido uma preparação para o que vinha depois. Do sétimo período, há o sétimo período. Mais uma vez a Lady Murphy agindo. Se tem uma lei que funciona com a gente é essa. O pior período de todos nos fez duvidar das nossas capacidades de leitura e interpretação de texto. Éramos praticamente analfabetos no mundo das doenças infecciosas e parasitárias. Depois de um zero coletivo, onde poucas pessoas se salvaram e tiraram dois, lá vem a turma 25 mostrar de novo para o que veio. Cancelar provas em que todo mundo se deu mal. E olha só, fizemos dar certo. De novo. Mesmo assim, ainda fomos alvo de novas metodologias de ensino. Porque simplesmente precisavam de uma turma para iniciar as mudanças. E por que não há 25, né? Eles estão acostumados. E então a gente se deparava mais uma vez com uma incapacidade. A de selecionar opções de questões em provas no tablet. Gente, é sério que a gente reclamou disso. Depois veio uma prova no papel que nos mostrou que a culpa não era do tablet. E depois várias e várias outras provas. Se não me falha a memória, foram 13 provas de uma só matéria em um período de 4 meses e meio. Fora as outras disciplinas que fomos dando menos atenção e elas foram atrás do criador da lei de Murphy e pá, turma toda na PF de Otorrino. Mas ao final dele, nós sobrevivemos. Pensem bem nisso. Nós que estamos aqui hoje, sobrevivemos ao pior período da faculdade. Depois disso, nós podemos vencer qualquer coisa. Acreditem nisso. Nós podemos mesmo. Do oitavo período em diante, a vida acadêmica foi só alegria. A pediatria veio nos mostrando um mundo novo. Onde antes a gente perguntava sobre o cachorro do paciente. Aqui a gente tinha que perguntar quantas colheres de leite do bom a mãe do paciente colocava em um copo de 200 ml. E às vezes ficava a sensação de que era melhor nem ter perguntado. Porque a medicina é isso. Nós vamos entrar no íntimo da vida das pessoas. Vamos perceber várias coisas erradas pelo olhar da saúde. Mas coisas que independem da gente. Injustiças e dificuldades sociais que as pessoas que deveriam se importar em corrigir não estão fazendo. E nós, médicos, vamos ter que usar a nossa arte de atuação para agir muitas vezes como psicólogos e principalmente como professores. Para tentar colocar alguma ideia boa de mudança no paciente quando for necessário. Para explicar um simples receituário que para ele pode não ser tão simples assim. Vejam, nós seremos a partir de hoje a autoridade máxima de uma equipe de saúde. Não no sentido autoritário, porque vamos sempre procurar trabalhar em equipe. Mas no sentido de que tudo que outro membro da equipe não souber fazer, você teoricamente tem que saber. No sentido de que tudo que você falar será tomado como verdade absoluta. Mesmo que o paciente já tenha procurado tudo no Google antes. Ele não iria até você com todas as informações se não acreditasse que você pode dar a ele algo a mais. E que nós possamos sempre ser esse algo a mais que eles estarão procurando. Dando continuidade, após o oitavo período, chegou o internato. Para quem não sabe, o internato é a época do estágio. Não, nós ainda não estávamos fazendo a especialidade. Sim, nós ainda éramos meros estudantes depois de todo esse tempo. Sim, parece que esse curso não acaba mais. Mas o internato passa voando. Foi sem dúvidas a melhor parte do curso, apesar de tudo. Foi o momento máximo de atuação prática da nossa profissão. Onde éramos quase médicos. Uma rotina cansativa, às vezes insuportável, mas de muito aprendizado. Ali era a nossa chance de pegar os últimos momentos de preceptoria. Os últimos momentos em que poderíamos errar e ter um professor a postos para se responsabilizar por isso. No meio de tudo isso, de todos esses anos, nós crescemos, evoluímos. Fizemos amizades que levaremos para a vida toda. Sofremos dolorosas perdas. Tivemos problemas de saúde que muitas vezes nem ligamos. Comemoramos sempre que era possível. Choramos por vários motivos, mas choramos sem motivo também. Agora, eu quero que vocês, meus colegas, lembrem do momento mais difícil desse curso para vocês. Tenho certeza que não conseguem pensar só em um. Aquele momento em que você passou a noite inteira acordado e mesmo assim teve que ir para a faculdade de manhã. Aquele momento em que mesmo com preguiça, cansado, você teve que ir para o hospital porque lá tinha aquele seu paciente da enfermaria esperando por você. Aquele momento em que você se perdeu pegando o ônibus errado porque estava indo para o hospital do outro lado da cidade. Ou mesmo você morava do outro lado da cidade. Aquele momento em que você tirou uma nota baixa, mesmo tendo estudado tanto. Aquele momento em que você estava voltando para casa, em pé, no ônibus, cansado, no trânsito parado. E ainda teria que estudar muito quando chegasse em casa. Aquele momento em que você chegou em casa e simplesmente decidiu que não ia estudar e foi dormir. Aquele momento em que você dormiu demais e perdeu uma prova ou algo assim. Aquele momento em que você ficou doente e tinha certeza de que a sua mãe ou seu pai, que não estavam ali, saberiam o melhor remédio para o que você tinha, mesmo que você já tivesse passado por quase todos os períodos da faculdade. Porque às vezes o remédio que você precisava não era vendido em drogarias. Aquele momento em que você precisou desse tipo de remédio e pôde encontrar amigos na turma que puderam te ajudar. Aquele momento em que seu filho ou filha queria brincar e você tinha uma prova importantíssima no dia seguinte e não pôde dar a ele ou ela esse momento de brincadeira. Aquele momento em que, por motivos seus, você teve que dar uma pausa no seu sonho e deixar a faculdade para retornar depois em outra turma com outras pessoas totalmente desconhecidas. Aquele momento em que você tinha muitos motivos para parar e decidiu continuar. Aquele momento em que um paciente que você vinha acompanhando por vários dias não resistiu às suas patologias e veio a falecer. Aquele momento em que o familiar desesperado veio ver o seu paciente que tinha falecido. Aquele momento na emergência, onde entrou o paciente já em parada cardiorrespiratória. E você ali, ainda como aluno, sedentário que fosse, teve que tirar condicionamento físico sabe lá de onde para tentar fazer o paciente voltar à vida. Aquele momento em que você se viu vivendo tão no automático que lhe faltou algum detalhe, algum cuidado que você deveria ter tido e não teve. Aquele momento na porta da estação da prova prática, em que o coração queria sair pela boca e você mais uma vez foi lá e deu o seu melhor. Aquele momento em que descobrimos que todo o dinheiro que tínhamos guardado para esta semana não existia mais. É, meus amigos, não foi fácil. Mas olhem só, estamos aqui. Não foi impossível. E se vocês presentes aqui hoje acham que estamos aqui porque lutamos nesses seis anos, vocês nem têm ideia de como foi muito mais do que isso. Nossa luta começou em casa, com a nossa família, com os nossos pais, a razão do nosso existir. Pais que foram dois em um, pais que se desdobraram em muito mais que dois, para dar a nós oportunidades que muitos deles mesmos não tiveram. Pais que sonharam tanto quanto ou mais do que a gente por esse momento. Pais que nos educaram do seu jeito, da forma como acharam melhor, na esperança de que um dia pudéssemos andar com as próprias pernas, realizar nossos sonhos e enchê-los sempre de muito orgulho e alegria. E olhem só, estamos conseguindo. Graças a eles, queridos pais, a nossa gratidão será eterna. Os pais de alguns de nós não estão mais aqui presentes fisicamente. Mas vocês, meus colegas que chegaram até aqui, sem um deles ou ambos, vocês sabem que tudo que vocês são é um pouquinho do que eles foram. Toda a força que vocês tiveram para chegar até aqui foram eles que deram a vocês. O mesmo digo para quem perdeu aquele ente querido, amigo ou familiar. Cada dia que vocês precisaram e precisarão da presença deles, daquele remédio que só eles poderiam dar, cada um desses dias eles estiveram e estarão aí dentro de vocês, sendo parte de vocês. Imaginem e sintam agora o abraço que eles dariam em vocês hoje. Sintam que, de onde eles estiverem, estão repletos de orgulho, de felicidade. Sintam isso em todos os momentos das suas vidas, porque é assim que vai ser. Além dos pais, alguns de nós têm seus filhos. Imaginem o excelente exemplo que vocês estão dando aos seus pequenos. Todos nós hoje nos inspiramos em atitudes dos nossos pais. Percebam que vocês são pais que estão inspirando os seus filhos também. Todos os seus dias de muita luta e muito estudo servirão de recordação para eles. Alguns tão pequenos que não lembrarão, mas façam questão de contar tudo para eles quando eles puderem entender. Tenham orgulho de tudo que os trouxe até aqui e passem sempre esse sentimento adiante. Não podemos deixar de expressar nossa gratidão aos nossos mestres, preceptores incomparáveis, que tivemos a honra de conhecer nessa caminhada. Vocês não se limitaram a nos passar conhecimento teórico. Isso faz de vocês muito mais que especiais. Vocês foram, acima de tudo, nossos amigos. Vocês também fizeram tudo o que podiam para sermos um pouco melhores do que antes de conhecermos vocês. Jamais esqueceremos das suas aulas de duas horas ou mais de duração, que pegavam o horário do café, terminavam no meio do horário do almoço ou até no horário do jantar. Das suas preceptorias únicas na graduação ou no internato, que nos faziam crescer a cada dia, buscar novas informações a cada dia, porque sabíamos que as perguntas viriam e teríamos que responder com segurança para o bem do nosso paciente, fosse ele real na enfermaria ou fictício em um caso clínico. Vocês dividiram conosco nossas alegrias, nossas aflições, alguns churrascos e várias festas bem longe da rotina. Hoje, mais do que nunca, entendemos como vocês foram indispensáveis. Hoje, diferente dos momentos de aula em que torcíamos para acabar logo, para irmos embora, hoje gostaríamos que ficassem um pouco mais, que pudessem nos dizer o que fazer, que pudessem corrigir o que fizemos e ainda faremos de errado. Sim, nós erraremos. Ninguém aqui sabe de tudo. Mas faremos de tudo para levar sempre o que vocês, nossos mestres, nos ensinaram para errar cada vez menos. Graças a vocês, nós podemos seguir com as nossas profissões com mais segurança, com mais certeza. A vocês agradecemos por nos fazerem acreditar que somos capazes. E que ser médico não é apenas reproduzir condutas e assistir ao sofrimento, mas sim lutar contra ele. Fica aqui o nosso muito obrigado. Meus colegas e amigos, esse agradecimento agora dedico a vocês. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Alcançamos mais um objetivo. Estamos de parabéns. Neste momento, onde várias possibilidades nos são apresentadas, devo dizer que não estaríamos aqui sem nossa cumplicidade mútua. Cada um sabe o que viveu com seus amigos mais próximos. Às vezes eram tão próximos que eram até confundidos de tão parecidos que ficavam. Foram vários momentos memoráveis juntos. Momentos engraçados, tristes, difíceis. E todos se tornaram mais leves porque estivemos lado a lado. Quando dizem que a faculdade é a melhor época da vida, é por isso. Pelas pessoas que conhecemos, pelos amigos que fazemos, pela nova família que formamos. Tenho certeza de que todas as nossas conversas, as do sofá, da mesa do bar, do chão da ESA, que muitas vezes foi não a segunda, mas a primeira casa, dos grupos de estudo, nos ensinaram muito. Nos tornaram também pessoas melhores, para que pudéssemos ser profissionais melhores de hoje em diante. Caros colegas, passamos o nosso melhor daqui para frente, como aprendemos juntos todos os dias. O nosso paciente foi desde o quarto período o ponto mais importante de tudo isso. E deverá ser assim para o resto das nossas vidas. Contemos sempre uns com os outros. E mesmo que as circunstâncias da vida nos separem fisicamente, não permitam que as amizades nascidas aqui se percam. Se não fosse com vocês, não estaríamos tão felizes como estamos hoje. Que a sorte nos abrace. Que Deus nos abençoe sempre, porque hoje é apenas o primeiro dia do resto das nossas vidas. Muito obrigada. Se inscreva no canal.